Ele tem um sorriso contagiante, é um dos melhores apresentadores da televisão e recentemente tornou-se adepto de ginásio. Vemos acompanhar José Carlos Malato a uma aula de carga muscular com resistência muscular. Saca-se, Sapa! Eu nunca imaginei que tu fosses todo este atleta. Nem eu, nem eu próprio imaginava que algum dia pudesse ser o mesmo cuidado de vida. Porque a minha vida está mesmo toda diferente. Eu passo as manhãs, antes de ir para o Portugal no coração, passo aqui. Isto é uma sala de tortura, onde eu venho, começo. O carrasco está ali, é o Renato? Este é o carrasco, é o carrasco. RTP1 E aí, a Praça da Alegria! Oh, João Beão! Olá! Desde que tive um infarto, portanto, já lá vão dois meses, dois meses e meio. No primeiro mês não pude fazer nada, só andava. Depois do primeiro mês comecei a fazer... O Renato tem ligação todas as semanas com a minha cardiologista. Sinto-me francamente melhor. Agora, claro, cada vez que acordo, eu penso que tenho que vir para aqui. Eu quero, eu tenho vontade de voltar a dormir. Dá-me vontade, fico logo. Quanto mais de um minuto e quarenta? Olha, tu penduras-te ali no meio. Olha, tenho que descar para trás, espera aí. Sinto-me muito diferente. O corpo, tudo responde de uma maneira diferente, a sério. E também é um prazer para mim poder tirar a camisa, estás a ver, a camisola, e olhar-me no espelho e perceber que, de facto, eu tenho abdominais. Isso é... Eles estão lá. Eles estão lá. Tens o chamado six-pack. Tenho o quê? Six-pack. Não conheces a... Não, eu no meu tempo era mais o tanque de lavar a roupa. Ai, o tanque. Também pode ser tanque. Estás-te a ver. Achas que eu vou mesmo acreditar que tu tens, para lá. Claro. Olha aqui. Sério, vê, vê. E aqui, bem, ainda tu não o viste aqui. Ainda tu não o viste aqui. Queres ver? Ai, quero ver. Mostra, mostra, mostra lá. Tira o casaco, tira o casaco. Vais ver. Isso é que as roupas, é claro. Tens moscos. Não, eu tenho moscos. Como viste. Senti. E depois, sabe-se o que é que é assim? Não é cá, eu tenho isto, tenho aquilo, eu isto, eu aquilo. Eu é a ver. Tu és discreto, até nem as moscas. É a ver. Não quero mostrar. Não tenho que estar a mostrar às pessoas. Claro. Olá. Bom treino, obrigado. O que é que isto faz? Isto... Isto treina outro tipo de... de fibras musculares. Ou seja, com a vibração que nós temos aqui, conseguimos trabalhar as fibras mais internas, que normalmente sem esta vibração não conseguimos trabalhar. E estão a ver como lá está a durar este exercício. Eu vibro com exercício físico. Olha, põe-te os pés. Eu vibro imenso com isto. Mas tem que ser. Olha, agora para baixo. Porque eu não tinha resistência nenhuma física, cansava-me muito também por causa do entopimento. E agora recuperei muito essa capacidade cardiovascular. E pronto, teoricamente, tenho que fazer ginástica até ao fim da vida. Pá, isto não é natural. Vou baixar os braços e abrir as pernas. Não. Vou abrir as pernas e baixar os braços. Pronto, e assim, te acompanhamos neste treino. Fiquei surpreendida, tu, tu estás a aguentar-te bem. Ah, tem que ser, tem que ser, porque é fundamental para recuperar a forma, não é? Quer dizer, é para recuperar a forma que eu nunca tive. Bem, esta é a melhor parte do treino. É a massagem. Posso dizer que é neste momento onde o malato se porta melhor. É o único momento em que eu consigo realmente fazer tudo o que é do malato, porque ele, como vocês podem ver, ele está completamente... Tudo não! Ele próprio tem a iniciativa de vir aos treinos, por isso ele também está de parabéns. E acho que sim, e acho que também é uma fonte inspiradora para todas as outras pessoas que também necessitam, que infelizmente também sofreram do mesmo mal. Muito obrigado. Obrigada, Ana. Foi espetacular. Obrigado ao Renato e ao Miss Place. Também à minha espetacular cardiologista. Quando precisares, tu também tens, dentro desse peito, também tens um grande coração. Obrigada. Um grande bicho. Grande coração. Grande coração.